Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô um pouco sumida, né? Bastante tempo sem aparecer por aqui Mas resolvi que vou voltar a fazer alguns vídeos Espero que vocês gostem E o vídeo de hoje eu vou fazer a arrumação aqui Dessa parte aqui, que é o cantinho das meninas Vou dar uma geral aqui E espero que vocês gostem do resultado Vamos lá? Vem comigo! Tchau, tchau Aqui, gente A cama delas é uma cama auxiliar, né? Tem a cama da Eduarda e a cama da Maria Júlia Aí o colchão da Maria Júlia É um colchão de berço Ele é um colchão menor Do que o colchão da Maria Eduarda Aí sobra esse espaço aqui Esse espaço aqui da ponta Que eu guardo A gosto dessas Guardo Cerco E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E é isso aí. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.